A Rua, aqui é Selene de Hecate, criadora da Mesa Radiônica Xamânica, fundadora do Instituto Aguinha Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista e taróloga. Hoje é o último dia da vivência dos 30 dias com os dragões que eu fiz e convidei vocês a participarem comigo para a gente aprender junto, mais sobre esses seres tão maravilhosos. E hoje é a conclusão. Então o que eu posso deixar aqui? Vou botar um resumo mega rápido sobre essa vivência com os dragões. Como conclusão, a gente pode falar que os dragões são extremamente sábios, generosos, são grandes professores, são muito honrados, muito verdadeiros. Se você fizer uma pergunta para um dragão, você não espere que ele vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai ser bastante verdadeiro, ele vai falar o que ele acha, o que tem que falar. E também é bom lembrar que ele vai ajudar quem ele acha que ele tem que ajudar, ou ele vai ensinar quem ele acha que ele tem que ensinar. Os dragões trabalham com a gente na magia para basicamente qualquer coisa, desde que ele acha que ele acha que seja justo. A história do tesouro dos dragões que a gente vê até no Senhor dos Anéis, os morros tomando conta e tal, é uma alegoria do mito que o dragão vai cuidar dos nossos tesouros. E do tesouro dele, obviamente, que é a sabedoria. E ele vai fornecer, vai nos dar ensinamentos e vai pedir que você dê alguma coisa em troca, que você dê dedicação, que você faça por merecer cada ensinamento que você recebe dos dragões. Os dragões podem trabalhar. A gente viu também que existem dragões de vários tipos, dragões dos elementos, dragões dos astros, dragões nas mitologias de várias partes do mundo, do oriente, do ocidente, dragões que voam, dragões que não voam, dragões da água, dragões do ar, dragões da terra. dragões que trabalham desde as emoções até a prosperidade. E a gente viu também que os dragões para alguns povos no oriente, eles que levavam a tempestade, então eles eram muito respeitados, porque uma tempestade poderia trazer desde a chuva que vai fertilizar a terra, até a chuva que vai destruir todo o alimento de um período, uma colheita de um ano. Mas o que a gente coloca aqui? A transformação do dragão, que eu já falei várias vezes, do arrancar a pele, e que pode ser um processo doloroso, mas que se você entrar, se você pedir para o dragão trabalhar isso, para ele trocar a pele, você saiba que vai ter grandes diferenças, você vai descarnar literalmente tudo o que precisa para poder trabalhar o seu espiritual, o seu emocional, enfim. Você se coloque preparado, ou preparada, preparade, para poder se disponibilizar mesmo para a transformação. Mas há outra, mais ainda, né, da conclusão, que os dragões, eles gostam de ter o material deles, o ritual limpo, o ritual organizado, e eles são grandes aprendizes, então eles vão ter paciência para te ensinar até certo ponto, se você fizer, se ele ver que você está se esforçando. Mas o que eu posso colocar aqui? Eu acho que é basicamente isso, que a conclusão estude, se dedique, seja limpo, organizado, pratique o que você fala, como diriam os nativos, o walk you talk, pratique o que você fala, não seja demagogo, não seja hipócrita, para você poder conseguir o auxílio e o respeito dos dragões. E a outra coisa que é importante colocar, provavelmente aquele seu dragão pessoal, aquele que te acompanha, que é o principal, provavelmente é seu amigo de outras encarnações também. Então é uma amizade muito sincera, muito bonita, muito longa, e de muito respeito. Então trate os dragões com respeito, com reverência, pela sabedoria que eles têm, pela divindade que habita dentro deles, assim mesmo, da mesma forma que a gente quer respeito, porque também temos a divindade dentro de nós. E estando como aprendizes, temos que ser humildes, temos que ser elegantes para poder pedir, e para depois agradecer. Tá certo? Boa sorte para vocês, sucesso na jornada dragônica de cada um, vou continuar me dedicando, vou continuar aprendendo mais com eles, e em conexão com divindades que eu trabalho, que tem muita coisa para trabalhar com os dragões, e de repente um dia eu conto para vocês. E se vocês quiserem que eu faça a jornada xamânica, com meditação, com tambor, amanhã, vocês precisam deixar nos comentários. Tá certo? Que aí eu, ao invés de 30 dias, eu farei os 31. Aí com o 31 como um presente para vocês. Tá certo? De repente, nessa jornada, vocês conhecem o dragão pessoal, o dragão principal na caminhada de vocês. Aqui eu me despeço, foi muito bom estar com vocês, foi uma honra dividir mais um pouquinho disso tudo aqui com vocês. Se você gostou, eu peço para deixar o seu like, para convidar os seus amigos também para assistirem, esses vídeos vão ficar aqui no canal. Também convido a se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber as notificações. As terças eu posto sobre deuses e deusas, se você quiser pedir para eu postar sobre alguma deidade específica, deixa lá no comentário, dentro de qualquer vídeo da série. Tá lá na playlist. As quintas, até acabarem as meditações do livro Oráculo da Deusa, sairão essas meditações. E depois eu já tenho outro projeto para colocar, mas isso aí vai até ano que vem. Outro projeto para colocar quando terminar. Tá certo? Então, Mitakuya Oiasi, eu honro todas as nossas relações. Sucesso para vocês, e um grande arroba. E um grande arroba.